Tiago, você já me falou o que é uma cabeça de impressão, você já me falou os tipos de cabeça de impressão, você já me falou quais são os cuidados e quais são os principais defeitos, como é que eu identifico um defeito nas minhas cabeças de impressão? Gente, normalmente uma cabeça de impressão só dá dois defeitos de uma maneira geral, isso lógico nas minhas experiências, ou ela queima ou ela entope, certo? Tiago, para ela queimar, como é assim, tocou fogo não, é um equipamento eletrônico que vai chegar uma hora que ele vai queimar, como todo equipamento eletrônico, se você tem aqueles cuidados que eu falei anteriormente, tudo dentro de seguir, a vida útil da cabeça de impressão vai ser prolongada, E aí quando ela queima, a depender do equipamento, simplesmente ela vai ter a situação de te avisar de alguma maneira, algumas impressoras elas simplesmente colocam um código lá e chamam o técnico que o código é esse, outras não, elas colocam o código e simplesmente dizem assim, falha na cabeça de impressão, normalmente as HPs falavam muito isso, as Epsons eu não estou tendo muito, muito essa situação dela mostrar, até porque nunca queimou uma cabeça de impressão dessa máquina aqui, e como antes dessa máquina aqui só tive aquelas tanques de tinta, só tive não, só tenho aquelas tanques de tinta, que nem painel tem, certo? Elas nunca acusaram diretamente o código da cabeça de impressão, e aí também existem algumas situações que a máquina nem painel tem para fazer essa facilidade, e aí muitas vezes elas não ligam, certo? E aí é só o técnico mesmo que vai conseguir identificar por algum motivo que a cabeça de impressão não está funcionando, Thiago beleza, ela queimou, o que é que se faz? Troca? Não tem, existem alguns rumores que lá fora, em algum lugar na China ou em outro lugar, o pessoal recupera a cabeça de impressão, mas até hoje eu não consigo ver ninguém aceita, eu recupero essa cabeça de impressão atrás lá, beleza? E aí, compra outra, certo? Daqui a pouco eu vou falar para vocês quando vale a pena eu não comprar outra cabeça de impressão, e aí pá, resolvo o meu problema, beleza? A outra situação, Thiago entupiu, a depender do entupimento, a depender do entupimento, você consegue ou não recuperar a máquina, Mas aí é um serviço que eu recomendo você levar para um técnico, Thiago, mas eu já vi no YouTube técnicas, cara, se não for incisiva, como eu vou fazer aqui, tirar a cabeça de impressão e tudo mais, leva num técnico que provavelmente ele vai ter mais experiência do que você, Thiago então por que tu tá trocando a cabeça de impressão aqui desse jeito? Porque aqui na minha cidade, por mais incrível que pareça, eu não encontrei pessoas que façam esse trabalho com velocidade, já encontrei quem faz, mas por exemplo, tá demorando muito para me dar um retorno, e eu, eu depois de 14 anos trabalhando com esse tipo de impressora, porque eu de 14 anos fiquei na empresa que eu trabalhava, eu não tinha contato, tinha assim contato para fazer intervenção de manutenção básica para impressora já de tinta, aqui não, no meu negócio, desde que eu, quando eu iniciei, eu tenho contato com cabeça de impressão e eu já vou sabendo mais ou menos, e outra coisa, é, você vai sempre, pelo menos eu, eu vou sempre subindo o desafio, eu pego uma cabeça de impressão, por exemplo, eu tô querendo comprar uma cabeça de impressão nova, só que eu peguei uma máquina usada, já troquei de cabeça de impressão, entendeu? Ah, essa daqui tá com um pouquinho melhor, consegue rodar no melhor, coloca em um determinado equipamento, essa daqui não tá, coloca em outro determinado equipamento, vocês entenderam como é? E aí tem todo esse complexo de você desentupir uma cabeça de impressão, mas ó, o lance é tão punk que você pode queimar a placa lógica da impressora, então você tem a casadinha, a placa lógica queimada, a placa mãe e a cabeça de impressão, normalmente vai inviabilizar a sua cabeça de impressão, a sua máquina, entendeu? Vai inviabilizar porque o investimento vai ser tão grande que provavelmente vai ser equiparar ao investimento de uma impressora nova.